Lugar imbatível pra se comprar roupa de linho. Sabe? Eduardo curte, é isso mesmo. Essa loja a gente realmente fabrica roupas de linho belíssimas. O que é linho é 100% linho, o que é rami é 100% rami, as roupas são muito bem feitas. Olha, trabalho impecável pra você ficar muito elegante sempre. E aqui o bom é que eles têm várias formas de pagamento, com certeza tem uma que se adequa às suas necessidades. Você pode dividir em três vezes, em duas vezes, pode pagar a vista, pode pagar daqui a 30 dias, pode pagar com o seu credit card ou seu diner, é sempre muito bom. E o melhor é o seguinte, a partir do dia 6 de dezembro, todas as lojas Eduardo curte vão ficar abertas até às 9 da noite. E nesse domingo em especial, com uma baita de uma promoção, até às 6 da tarde. Deixa eu começar mostrando o blazer, que é sempre muito elegante. Blazer a partir de 12, 142, você tem várias cores e modelos diferentes pra escolher. Blazer que cai muito bem, tá? Regatinhas, microfibra importada, olha que luxo, que delícia que tá essa regata. Tem várias cores, a partir de 5, 918, também tem em puro linho. Um modelo de decorte super bonito, trabalhado, meio arredondado, bem interessante, também muita opção pra você. Bermudas, a partir de 6, 902. Tem as mais curtinhas, tem esse modelinho com cós, tem o modelinho de cintura alta, sem cós, olha só esse como tá bonito, deixa o corpo super legal. Essa cor aqui tá chiquérrima, olha que legal. E tem as mais compridas, que são comportadas pra você que já não gosta de ficar com a perna muito de fora, tá? E vai em várias cores também. Corra pra cá, porque domingo tá aberta de 10 da manhã até as 6 da tarde, na Lencarararepe 827, no Ipiranga. Tem na Alameda Jauaperi, 1227 Moema. E tem na Rua dos Pinheiros, 513, em Pinheiros. 274-9255, é o telefone dessa loja que eu amo muito. Eduardo, curte. E aí E aí Obrigado.